Existem várias formas de você cuidar da segurança da sua casa e da sua família, mas poucas são tão práticas e rápidas quanto a câmera de segurança Wi-Fi HD IC5 da Intelbras. Com a câmera Intelbras IC5, você tem o controle total da segurança nas suas mãos. Onde você estiver, pode acompanhar tudo pelo smartphone, desde a gravação das imagens em HD até o recebimento de notificações por movimento. A câmera de segurança Intelbras Wi-Fi HD IC5 grava com uma amplitude de 114 graus para você ver tudo durante o dia e a noite, faça chuva ou faça sol. Tudo para deixar o monitoramento interno ou externo da sua casa ainda mais completo. Cuide da sua segurança sem custos adicionais com as câmeras Intelbras da linha Mibo.